E aí, galerinha, beleza? Hoje eu estou aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, galera, dessa vez eu estou dando aqui para vocês o download do Minecraft P0.3 oficial da Play Store, tá? Eu soltei um vídeo anteriormente com o download, tá? Só que era o download da APK da Amazon, que a Amazon tinha liberado. E algumas pessoas estavam falando que era fake. Então eu vou deixar aqui para vocês poderem fazer o download da Play Store, ok? Então se vocês gostaram, já dêem o seu like, se inscreve no canal, se for inscrito, compartilhe nas redes sociais, segue no Twitter, Instagram e curta sua fanpage. Adicione lá no Snapchat. E aí, galera, muito obrigado por assistir o vídeo e valeu, falou e fui.